Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cabine Literária. Hoje eu vou falar de um livro muito diferente de outros livros que eu já li e diferente de outros livros desse mesmo formato, que é Persepolis, uma autobiografia em quadrinhos da Marjane Sartrap. Bom, então a gente vai acompanhar o crescimento da Marjane, que é conhecida pelas pessoas mais próximas como Margi ou Marge, eu não sei exatamente como se pronuncia. O crescimento dela realmente, nessa palavra, né, crescendo, a gente conhece ela criança, antes dos 10 anos ainda, e até ela se tornar mulher, esse livro vai acontecendo. E ela, quando criança, vivia num país ocidental que de repente passou por uma revolução e se transformou em uma república islâmica. E é muito delicado acompanhar essa mudança na vida dela, porque a gente tá do ponto de vista da Margi, né, tudo que tá acontecendo na vida dela que a gente acompanha, então, além do que tá acontecendo no país, é o que tem dentro da família dela, o que tá acontecendo na cabeça dela, né, a mudança de hormônios, enfim, como é que ela vai mudando, e como que uma criança não consegue entender exatamente o que tá acontecendo no país dela quando acontecem várias maluquices e coisas muito diferentes do que ela tá acostumada. Quando o livro começa, a Margi ainda é criança, o Irã, que era bop, que era Pérsia, né, por isso Pérsia, é polícia do caso, era um país ocidental, eles usavam roupas comuns, eles acompanhavam bandas e cultura pop, eles tinham uma vida completamente comum, completamente igual a nossa, assim, muito parecido, não existia nada de muito diferente, e aí existiram algumas revoluções e manifestações em relação ao governo do país, é, país esse que se virou, que virou uma república islâmica, né, e aí tudo mudou na vida dessas pessoas, as mulheres passaram a ser obrigadas a usar véu, é, os homens passaram a ser obrigados a trabalhar de uma outra maneira, né, seguiam regras muito restritas, é, e totalmente diferente da vida que eles tinham antes, é, virou um país muito preconceituoso, muito machista, né, é, muito religioso, porque o islamismo é uma religião, e esse governo, ele se fundia com a religião, não tinha muita diferença até hoje, né, não existe muita diferença entre o que é governo e o que é religião, é a mesma coisa, então, é, os casais não podiam aparecer em público se eles não fossem casados, realmente, tinha que ser casado no papel, é, o estudo mudou, as escolas, elas eram separadas, escolas só de meninas, escolas só de meninos, e pra você fazer faculdade era uma coisa diferente, e tudo, é, fazia com que as pessoas seguissem o que o islamismo seguia, né, se você era contra, então você podia morrer, é, e aí a, a Margie, ela fazia parte de uma família muito pra frente, é, né, tipo, uma família bem, que não foi, que não foi a favor do islamismo no país, uma família que, em, em manifestação, uma família que tinha uma cabeça diferente, então ela teve toda essa cultura, esse, essa educação, ela teve a oportunidade de ir pra outro país, em certo momento da história dela, né, ela não teve que ficar lá presa, então, é, e ela tem consciência disso, de que ela teve muitos privilégios em relação às outras pessoas do próprio país, então ela fala em alguns momentos, a gente consegue enxergar que ela era de uma família um tanto quanto rica, e, é, ela teve muitos privilégios, oportunidades que muitas pessoas não tiveram, só que ela narra, ela não nega isso, e ela narra, é, o ponto de vista dela, a vida dela, mas ela também fala do que estava acontecendo com o país, em relação a outras pessoas e tudo mais. É praticamente um diário da vida da, da Marjane, né, é, é muito, eu não sei, é um livro muito incrível e delicado, que conta história, né, é um livro histórico, fala de uma época da história desse país, muito importante e muito delicada, que mudou completamente a vida das pessoas, e a gente vai acompanhando aos poucos como isso vai acontecendo, como é que os atos rebeldes aconteciam de maneira delicada, porque eles não podiam fazer muita coisa, senão morria mesmo. Então, por exemplo, as mulheres que eram rebeldes, que eram contra o que estava acontecendo, e queriam mostrar isso de alguma maneira, mas sem morrer, elas usavam um véu mais curto, elas deixavam aparecer um pouquinho do cabelo, elas usavam maquiagem, elas fumavam, né, e a Marjane era uma delas, só que até a própria Marjane sofreu muito preconceito por essas mulheres que também eram rebeldes, porque como ela foi morar em outros países, ela teve essa oportunidade, ela viveu uma vida completamente diferente. Quando ela voltou, ela foi taxada de várias coisas, por atitudes que ela teve, por coisas que ela fazia, até pelas pessoas que eram consideradas as rebeldes, as pessoas que eram contra esse governo. Bom, é, eu acho muito interessante você acompanhar mesmo a história da Marjane, não vou contar mais tanta coisa, eu acho que eram os pontos que eu queria falar aqui, é um livro sobre a história, né, além de ser uma autobiografia, um livro sobre uma pessoa, é um livro sobre a história da Pérsia, do Irã, do Estado Islâmico, que se colocou lá, e é um livro que nos abre pouca cabeça sobre essa cultura, essas pessoas, é um livro sobre empatia, né, a gente fica sentindo o que essas pessoas sentiram, e pra gente comparar com a nossa realidade é um negócio bizarro, então é uma leitura que eu considero obrigatória. É um livro antigo, porém ele tem, é, ele é temporal, eu acho, e hoje a gente vive muito disso, né, o islamismo ainda é presente em muitos países, a gente ainda tem muita xenofobia, né, alguns presidentes aí fazendo coisas erradas, pessoas até dentro do nosso país, que a gente consegue ver e tem um pouco de medo de que as pessoas tomem um, um, um cargo alto por aqui, porque tem pensamentos preconceituosos e tudo mais, então eu acho que é um livro bem atual, né, por mais que seja um livro antigo, e eu acho que ele nunca vai deixar de ser, mesmo se a gente estiver vivendo um momento muito bom, que não tem nada a ver, é um livro que mostra um pouquinho sobre empatia, que fala da história, então nunca vai ser uma leitura inválida, sabe, vai ser uma leitura atual sempre, eu acho, eu acredito. Então eu recomendo muito se você ainda não leu, e se você leu, eu queria que você comentasse aqui embaixo o que você achou, quais foram suas impressões, qual foi o impacto de ler uma história assim em quadrinho, né, porque a gente não tá acostumado, e é bem legal visualizar algumas coisas, ela fala do véu em alguns momentos e mostra a diferença dos véus e tudo mais, a diferença do corpo dela, como é que ela mudou, a gente acompanha ela desde criança, então é muito legal ser em quadrinhos e trazer uma proposta de uma história assim para os quadrinhos, então eu gostaria de ouvir um pouquinho os comentários de vocês, ouvir, né, ler, e discutir um pouco sobre esse livro incrível e recomendar para todo mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixa um gostei, acompanha o canal para vocês não perderem nenhum vídeo, se inscreve, ativa as notificações e tudo mais, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até mais!